O pessoal quando vê um bicho desse vai falar, é albino. É, e não é albino. E não é. Nós estamos encontrando já com uma certa frequência, aumentando gradativamente, um outro padrão de anomalia, que é o xantismo. O que é o xantismo? É excesso de pigmento amarelo. Fala pessoal, beleza? Bom, nosso clube de canais está andando, muito bem, obrigado. E eu quero agradecer os apoiadores do Selvagem 2.0 e Selvagem ao extremo. Muito obrigado por acreditarem em nosso projeto. Ele vai crescendo devagarzinho, cada vez mais. Muito obrigado, muito obrigado. Faço questão de citar o nome pessoal que está nos apoiando nesse vídeo, tá? Lembrando que semana que vem tem live pessoal do Selvagem 2.0. Estaremos juntos, tá? Primeiramente, quero agradecer o Luiz Rosa, o João Guilherme, o Álvaro Júnior. Quero agradecer também o Júlio Sachonix... Sachonix... Sá... Ih, que nome difícil, hein? Realmente. Júlio Zaconovix, Walter Magrinelli, Rafael Scarim, Kleber Gonzalez, muito obrigado. Wilson Sandrini Filho, Lucas Henrique Pedro e também o Michel Antunes Pereira. Estamos juntos, conforme prometido, vocês fazem parte da nossa família. Semana que vem tem live. Estamos juntos. Jararaca do Norte, a famosa Atrox, Jaracu Sul, a maior da Mata Atlântica. Em ilhas, na seca, na floresta. Jararacas estão espalhadas por todo o nosso país. São mais de 32 espécies descritas. É a famosa Sinumata Aleja. Será mesmo? Nós estamos aqui no Museu do Instituto Butantan, com o nosso guia eterno, Giuseppe Porto. Mais uma vez, muito obrigado de disponibilizar o seu tempo para a gente estar aqui trazendo luz sobre a história das jararacas, cara. Que, sem dúvida nenhuma, são as serpentes hoje que têm maior acidente envolvendo o ser humano. Ganham de lavada de qualquer outra espécie que tem interesse médico aqui no Brasil. E aí isso inclui as cascabéis, isso inclui também a pico de jaca, isso inclui as corais verdadeiras. E é um mundo de jararacas, Giuseppe. É um mundo de jararacas diferente. E aí, como vamos abordar essas jararacas? O que eu pensei? Como eu sou apaixonado por essa história de biomas, nós temos aqui seis grandes biomas brasileiros. Estão falando que tem até o sétimo, né? Você sabe que estão falando do sétimo? Estão falando lá dos campos rupestres. Estão falando que esse seria o sétimo bioma brasileiro, né? Que está sempre associado ao cerrado, porque começaram os estudos lá, mas você tem Mata Atlântica. Você tem Caatinga também no alto, né? Dessas ilhas, né? No alto, essas montanhas mais altas que a gente tem no Brasil. Mas em todo lugar que você vá, tem jararaca arburícola, tem jararaca que gosta, mas é terrícola. Tem jararaca que vive em ilha. Vamos começar nessa nossa expedição aqui dentro do Instituto Butantan, no museu, com as jararacas de Mata Atlântica. Bora! Então você vai deixando seu like, verifica se está inscrito. Venha conhecer o Museu do Instituto Butantan. E venha com um olhar diferente. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo a percepção de que jararaca não é só jararaca. Não é tudo igual. Tem muito diferente. Tem algumas que são lindas, maravilhosas. Tem algumas que se especiaram em ilhas, ficaram isoladas e se tornaram maravilhosas. Como, por exemplo, a bota para os insulares que a gente teve a oportunidade de gravar. Vamos nessa? Então vamos começar com Mata Atlântica. Bom para você conhecer e diferenciar quem são as jararacas de outras serpentes que muitas vezes são muito parecidas. E as pessoas acabam... Outro lema que a gente quer derrubar é cobra boa, é cobra morta. Ah-ah. Bora lá. Opa! Está abrindo a portinola. A primeira serpente que a gente vai olhar de Mata Atlântica, a primeira bótrapis de Mata Atlântica, é sem dúvida mais enigmática porque é o tamanho. Esse bicho chega a grandes proporções, é a maior jararaca que a gente tem em termos de comprimento, quando se fala em Brasil hoje, de todas as espécies. Essa é a que fica mais... é o maior comprimento. Exato. Ela pode chegar a um metro e oitenta. O maior comprimento e peso. Esse bicho chega a um metro e oitenta, uma fêmea. Chega a um metro e oitenta. Chega. E além de chegar a um metro e oitenta, ela produz muito veneno. Um bicho com metro e oitenta tem uma cabeça que é o dobro dessa. E um bichinho desse consegue produzir dois emieles de veneno. Dois emieles de veneno, e eu falo por experiência própria, porque eu já fiz isso, é meio grama de veneno seco. Logicamente, ela produz muito veneno ou acidente. Ela injeta mais veneno e é um acidente complicado. É um acidente que pode ser muito grave pela quantidade de veneno. Tem algumas que ficam bem bonitas assim. Eu gosto que fica mais amarelada. É um amarelo bem mais vivo. Aonde ocorre essa serpente? Quando eu estou em Mata Atlântica, eu estou falando do quê? Esse bicho começa a aparecer lá na metade da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e ela vai descer até Rio Grande do Sul. Ela vai fazer como se fosse um biquíni, uma canoa, e vai até a divisa com o Paraguai. Esse é o local dela. Então, ela passa pela Mata Atlântica, litoral de São Paulo, tem bastante. Vale do Ribeira tem bastante esse bicho. E ele vai passando pelas matas e vai até lá o oeste. Não é tão abundante quanto a jararaca. Elas ocorrem juntas. Mas, quando tem, ela acaba sendo um pouco mais frequente. Do outro lado lá, quando a gente pensa lá em, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, lá no Parque Nacional, ela chega? Ela passa bem do lado de Foz do Iguaçu. Ela vai entrar lá no... Ela vai passar lá em Foz do Iguaçu, ela vai entrar no norte do Paraguai e um pedaço da Argentina. Qual que é o diferencial? Primeiro, o tamanho. A cabeça é muito grande. O macho é bem menor do que ela. E a fêmea, a gente sabe, pela... Essa mancha que acompanha a ferradura dela, fica bem amarela, às vezes. Esse bicho aqui, ele está em processo de mudar. Então, ele está um pouco mais... Só o papo. É, também. Quando ele trocar, fizer a troca de pele, com certeza vai ficar mais amarelado. E outra coisa, os bichos variam. Nem toda jararaca fêmea está bem amarela. Algumas são um pouco mais escuras, outras mais claras. Mas o amarelo está presente. Já o macho é menor. O amarelo é quase inexistente. Ele é um bicho mais atarracado, menorzinho. E um pouco mais mesclado em termos de cores. Tá. Um acidente com uma serpente dessa, quantidade de toxina muito grande, torna isso potencialmente mais perigoso. Ou não? Não faz muita diferença? Faz. Faz. Nós fizemos um trabalho publicado, fizemos um trabalho publicado há uns anos atrás, onde nós levantamos todos os casos já registrados no Brasil. E não são muitos casos, mas são casos gravíssimos, inclusive letais. Nós temos um caso, que eu sempre conto nas minhas aulas, nas palestras, de um acidente que aconteceu em São Sebastião, em 96. Sabe que o litoral tem muita roça de banana. É. E São Sebastião tinha uma senhora que tinha um sítio, né, e ela produzia banana. Uma senhora bem miudinha, mirradinha. E um dia ela foi, ela levantou cedo, como fazia todo santo dia, saiu da casinha dela e foi em direção à roça de banana. Quando a Jaracuçu, enorme, pegou a coxa dela. Putz, na coxa? Na coxa, aqui em cima. Imagina, um longo bicho. Bicho grande. É. E quando pegou a coxa, acabou pegando a safena. E ela, infelizmente, morreu em 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. Assim, foi muito rápido, porque disseminou o vereno rapidamente no corpo dela e comprometeu todos os órgãos, né? É comum? Não. Mas aconteceu. Mas é possível. Leucuros. Leucuros. Bom, nunca vi na minha vida, na natureza. É um bicho menor, né? Ah, que legal, que bonita. Ela fica bem menor. Ela vai ficar, ela pode crescer mais. Ela pode chegar a 1,40m, mais ou menos, bichos, umas fêmeas. Lembra muito a Jararaca comum, não lembrou, né? Ela lembra a Jararaca, mas ela é de outro grupo, né? Ela é de uma linhagem diferente dentro da Jararaca. Ela faz parte do complexo que a gente fala. No grupo dela, dentro da Jararaca, tem um subgrupo, né? Ela é Leucuros, Mugini, Atrox, Marajoensis. É dessa linhagem. A maior que eu já vi na minha vida, que é a Aspera. A Aspera é um monstro. É um monstro, uma bordada. Um monstro de Jararaca. É desse grupo, tá? Parece um boídeo tão grande. Ah, é desse grupo. É desse grupo, é o grupo Mugini. Mugini, grupo Atrox. É um bicho que não tem no Brasil, né? Nem no extremo, não, não. E eu vi uma postagem outro dia de alguém falando que existe no Brasil, que é raro. Não, não tem no Brasil. Não tem. Não tem no Brasil. Esse bicho, ele está na América Central, está na Venezuela, está na Colômbia. Colômbia, Venezuela, é isso. Lá para o outro lado. Tá. E é um bicho, assim, aterrorizante. Porque ela pode chegar muito grande. É um monstro, é um monstro. Parece um boi, parece uma jibóia, cara, assim, em termos de corpo. É impressionante esse bicho. E na América Central é muito comum. É, é muito comum. A gente encontrou lá na Costa Rica. Esse animal aqui é uma das serpentes mais perigosas do planeta. É a famosa Dersopelo. A maior jararaca do planeta. Bom, chegamos em outra aqui que também parece muito, mas não é. Com a Botropes Alternatus. Parece muito com a famosa Urutu Cruzeiro. Lembra, mas não é. É a Cotiara. Por que que lembra? Porque é do mesmo subgrupo. É, do mesmo subgrupo. É a Cotiara, é a Fonsecai e a Alternatus. Fora as preferências pessoais, mas em termos de desenho, está entre os desenhos mais bonitos. Dá para ver bem o seu telefonezinho marcado, né? As laterais, chegou a ver os telefonezinhos aqui, ó. Tá vendo? E tem uma curiosidade dessa espécie, que é a Botropes Fonsecai. Essa espécie está restrita a uma área da Serra da Mantiqueira, ali em Campos do Jordão, área alta, sul de Minas e um pedacinho de Rio de Janeiro. Só ali que existe. Essa é a mais de longe, a mais comum, posso dizer? Quer dizer, não porque se você for no norte, na Amazônia, a Atrox é a mais comum. É a mais comum. Mas esse bicho é o mais comum, inclusive é o que mais causa acidente das Botropes, por um único detalhe. É. Porque ela ocorre desde Salvador, na Bahia, e vai até Rio Grande do Sul. Ela passa por toda a Mata Atlântica, de lá até aqui. E um detalhe, ela está dentro, ela tem ocorrência dentro da área brasileira, com a maior densidade geográfica, que é Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Então, onde que está a população brasileira? Está nesse miolo aí, né? Verdade. Se você fala em termos de distribuição de área, a Atrox, ela é a jararaca que tem a maior distribuição, em termos territoriais, né? Mas não é a que causa, apesar de ser a que, porque é o que ocorre lá, que causa mais acidente lá. Lá. Mas essa é campeão por causa da densidade demográfica. Tem mais gente com a possibilidade de encontrar uma jararaca, uma bota de jararaca, do que qualquer. E outra coisa, elas são extremamente adaptáveis, né? Totalmente. É a jararaca da minha casa, que a gente aparece e me devolve lá para o fundo. Começa a chover um pouco, vup, jararaca em casa direto. Agora, passando pela época de chuva, era, meu, toda semana uma jararaca aparecendo lá em casa. E aí, uma espécie diferente. Eu gosto, eu gosto, professor. Ô, vem cá, eu faz tempo, eu não tenho mais a possibilidade de ficar me atualizando o tempo todo. Quantas vezes eu ligo para o Giuseppe, eu estou viajando. Porque, assim, primeiro que Giuseppe é uma biblioteca ambulante. E, segundo, eu não tenho mais o tempo de ficar estudando como eu estudava antes. Eu não tenho o tempo de estar me atualizando com todas as mudanças, especialmente depois que entrou essa questão do DNA, do estudo molecular, cara. Porque tem tanta mudança, cara, em gêneros, em grupos, em famílias, em que sei o que, que está difícil de acompanhar. Então, assim, é mais fácil, eu ligo, às vezes, de onde eu estou, não é verdade? É verdade. Ligo para o Giuseppe, eu falo, Giuseppe, ajuda. Porque, cara, eu não estou tendo o tempo de te acompanhar. Mas isso aqui, cara, não é uma espécie, é a mesma espécie que a gente viu ali, a bota-bujararaca. Isso. O pessoal, quando vê um bicho desse, vai falar, é albino. E não é albino. E não é. Não. Por quê? Qual a diferença do albinismo do chantilly? Porque o albino, ele tem ausência de pigmento, né? Ele tem o olho branco. O olho branco, avermelhado. Então, nós estamos encontrando, já com uma certa frequência, aumentando gradativamente, um outro padrão de anomalia, que é o chantismo. O que é o chantismo? É excesso de pigmento amarelo. Tá. Essa aqui é a segunda que apareceu. A primeira foi essa. Essa aqui foi encontrada há uns anos atrás em São Bernardo do Campo, né? Recém-nascida e a polícia ambiental trouxe para a gente. Ela cresceu, ficou linda, maravilhosa. Mas como é um bicho anômalo, a resistência era muito baixa. Ela morreu depois que ela copulou. Ah, elas são animais mais sensíveis? São. Aqui apareceu uma outra. Ela tá aqui, tá indo bem. Não sei quanto tempo ela vai durar, mas a gente acaba explorando isso. Então, tem aparecido jararaca com esse padrão xântico, que é o amarelo. Apareceu cascavel. Com bastante frequência, tem aparecido. Vocês têm uma na coleção? Sim, tem aqui. A grande parte da dieta são roedores, quando adultas? Quando adultas são roedores, principalmente roedores. Quando jovens, eles têm uma outra dieta. Então, alguns bótropes, inclusive, principalmente a jararaca e o jararacuçu, quando jovem, eles comem o quê? Anfílicos. A nossa intenção aqui, nessa série, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam, se vocês curtiram. A nossa intenção é, claro, você viu que a posição que a gente ficou aqui o tempo todo, é a posição que vocês, quando vêm fazer a visita, podem ficar. Mas venham para cá com a mente mais aberta. Jararaca é tudo igual? Não, não é. Essa foi a série de jararacas de Mata Atlântica que estão expostas. Tem outras espécies que não estão expostas aqui, também são de Mata Atlântica, mas a gente está precisando, porque é as que a gente tem aqui, para poder mostrar agora. Deixa seu like, verifica se você está inscrito. Venha conhecer aqui o Museu do Instituto Butantan, que fica aqui no bairro do Butantan, em São Paulo. Giuseppe, muito obrigado mais uma vez, graças por tudo e até o próximo. A Quint é uma empresa brasileira voltada ao segmento de nutrição animal. Através da linha Zoofeed, eles foram os primeiros a desenvolver um estrusado para alimentação de tamanduás, que foi um sucesso. Também hoje eles têm alimentos para primatas, alimentos para elefantes, alimentos para catetos, queixadas, cervos, enfim. Uma empresa hoje que é líder dentro desse segmento. Eles também trazem o Aspen, que é um substrato sensacional para utilização em répteis, roedores e outros animais. Quintia, uma empresa brasileira com padrão internacional.